Bom dia a todos, meu nome é Marina Tenho cara de boneca bonitinha Nunca fumei bebê na minha vida Isso é o que penso, minha rainha De olho fechado, essa sociedade avançar É burra e a puta, aquela que é bem estranha Não há espaço pra ser o que sou Seja no castelo ou aqui no Instagram Ser forte, precisando olhar Pra frente, pois eu me amo, eu arrebento Eu que sou uma princesa doida Eu que sou uma princesa doida Eu que sou uma princesa doida Yeah, olha ela que está sem make-up É a mais bonita do club, yeah Não olha o meu WhatsApp, no Não importa ela que já está em frente Sorrida e os olhos parecem diamantes Leas barbeiras como frutas Oh, shit, todas as massas são giustas Segue o tempo como o baixo de um bluesman Mi sabe que é aquela vez O que acontece não se discorda Sorride mentre esce da porta Te manda um beijo Ai tatu que parecem de coco Não quer estar mal, a sua vida é um jogo Para esbarar me espera que me morro Mas dura sempre troppo e pouco Tatuei sobre a minha pele, essa menina é foda Não se esconde atrás do seu vestido de princesa Olhe pra cá, olhe pra mim Olhe pra princesa doida direitinho Ser forte, precisando olhar pra frente Pois eu me amo, eu arrebento Eu que sou uma princesa doida Neta�地, seu faktor e mesmo esse velho Alho ofi Ilha- purchase Boca Not THRE... �